O jogo dos caras lá é bom, pô. É o Joãozinho lá, tá ligado aqui, é o Joãozinho, né? Porque jogava com o TTU. Nossa, aí é foda-se, o TTU já vi vídeo no YouTube dele, cara. Ai, foda-se, o TTU? É esse? Ei, profissional não pode não. Chega a me dar vontade de chorar, pô. Qualquer jogo aí. Tem uns clipes dele que tem nebras, mano. O ano de reis, hein, me luto bom, mano. Não, ele é bom, ele é bom. É, pô, tem que lembrar que a gente é burro e ruim, pô. Somos humanos, né, velho, aptos ao ego. Vamos embora, vamos amassar esses caras, pô. Ai, mano, 138, mano. Tivesse matado, tinha alguns round, foi mal. Pai, isso aí dá uma merda essa pôda. Esse banheiro aí só dá merda, cara. E o que é foda, velho, é que tipo ele joga meio, só que ele vai e volta, velho. Vai e volta, vai e volta. Pô, é SST teu, velho. Nã? Tá na esquerda, tá na esquerda, mano. Tá na esquerda, tá na esquerda, mano. Tô matando aqui, valeu, irmão? Se tiver como, você fazer alguma coisa, que eu matei dois aqui. Opa! Comeu, hein? E aí? Tá ligado aí, velho. E aí, beleza? Tá comigo, tá comigo, velho. Oxi, eu fiquei em mil. Ah, ele tá com pior. É, só outra. Trai tempo. Vou papar aqui, tá com ligão. Tá. Olha isso. Mais um. Que é o ano banheiro, velho. Correu, correu. Mano, tô nem escutando antes que essa race tá, mano. Hum, hum. Nada Hulk ainda pelo, pelo... Pelo... Nossa. Que bala, velho. Clonei. Teteu potar aqui, galera. Valeu, dois, 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 dois. Teteu aqui, teteu aqui. Puxei. 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 Puxei muito ruim, na moral. Põe o quê, cara? Nem vi eu morrer, moleque. Não, 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 não. Tava atrás de você, porra. Fica no meu ouvido, morrer. Puxei. 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 Do que ganham PC de 8 mil reais que pega mais de 300 FPS facilmente no valorante? Agora você pode, meu amigo. Por apenas 69 centavos você pode ter ele na sua casa. E o PC, obviamente, já vai montado, meu amigo. Será entregue na porta da tua casa, é. E outra, ele já vai totalmente configurado por um especialista em desempenho O bagulho já vai chegar liso na tua casa só pra tu como Ligar e jogar qualquer tipo de jogo, não somente o Valorant, tá ligado? Você consegue ver todas as peças do computador no site da Rifa que está aqui na descrição, entendeu? Então, pra participar, basta ir no link que está aqui na descrição, lá no site da Rifa, entendeu? E garantir o seu número por apenas R$0,69 E lembrando, cada pessoa pode comprar quantos números quiser E eu resolvi presentear a pessoa que comprar mais números já garante R$1.000 no Pix A pessoa que comprar mais números, R$1.000 no Pix já é teu E outra, a segunda pessoa que comprar mais números, vou mandar também R$500 no Pix Lembrando, você pode ver todas as informações lá no site da Rifa Tem o número de WhatsApp, de contato, se você quiser tirar alguma dúvida Só mandar qualquer dúvida que você tem lá, que a nossa equipe vai te responder Valeu, Rifa do PC tá aí, não perde tempo, vambora na Play Editor Obrigado 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 Fique Ai... Porque isso? Tomei uma foguetada aqui, velho. Cara, ajuda o cara aí, pô. Vem, 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 rapaziada, vem, rapaziada Ai Calma, segura, segura, segura Vai, Michael, vai, Michael Vinha, vinha Vem fazer um barulho no meio Porra Eu vou clonar, vem comigo Olha aí Tem cura É, guys, vai ser difícil aqui, velho Vai ser difícil aqui, viu É o TT lá É o TT lá Vai, seu, 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 seu Dá cara aí, dá cara aí Vai, vai, vou ficar Boa Ah, tá travado Deixa, pode deixar o ex, pode deixar, pode deixar, deixa pro curir Para, filho da... já não mata ninguém Vem matar, quando mata todo mundo Morreu o mercado Boa, boa, boa Tá mercado ainda Ah, briga, leigo Ah, tá aí Ah, tá uns dois farando a gemida aí Valeu Nossa, mano Guys, isso aqui, isso, ó, esse jogo aqui Boa 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 É B É B, é B, é B, é B, é B Entraram, acabou de entrar Peraí, peraí, peraí Ele voltou, mano Peraí, peraí, não, a gente vai ganhar isso aqui Relaxou, relaxou, tá? Tá, não, ele está, ele correndo Ele correu meio ou base, viado? Não sei onde tá Tá, opa, mercado Mercado, mercado 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 100k Tem um ulti Vem comigo Opa Costa Costa Um aí, um lá em cima Fala tropa Vocês já estão ligados que a Bonox É a nossa parceira aqui tem alguns meses, correto? E como vocês são brabos, vocês são ligeiros Eu sei que vocês estão acumulando os BXP de vocês Tem tempo também E eu vou te ensinar a melhor forma de tu usar Beleza? Vem, pega a visão, presta atenção A Bonox trouxe a semana dos resgatáveis, meus amigos Que você usa os seus pontos acumulados E troca por produtos exclusivos Tem aí Foodcard Tem VIP no Discord E tem até um card dourado misterioso Que você pode ganhar até um PSC Porém, Teteu, não quero nada disso Relaxa, olha só o que você pode pegar também Você também pode trocar os seus BXP por descontos incríveis Usando os pontos no carrinho, valeu? Corre lá e aproveita porque é só até o dia 21 de agosto Valeu, não perde tempo E grande inscrição E... Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.